O 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura, na manhã desta terça-feira, fez uma homenagem ao seu patrono, Tiradentes. Hoje nós relembramos a figura da Tiradentes como nosso herói cívico e patrono das polícias militares. E na oportunidade, rememoramos os valores da Tiradentes. Entre eles, nós tivemos a oportunidade de mencionar aqui a coragem, a sua lealdade, naquele episódio conhecido como Cojuração Mineira, e também as suas qualidades como militar, como assim foi, por ter sido oferece. Também nessa oportunidade, nós temos a grata satisfação de fazer a leitura de alguns elogios aos policiais militares que se destacam em serviço e, eventualmente, a otorga de medalhas, de diplomas. É um momento muito especial, é o dia das nossas polícias militares e é o dia que nós temos para valorizar o trabalho que os nossos nobres policiais militares têm realizado nos nossos nove quartéis na região da Zona da Mata. Policiais dedicados, honrados, que têm enfrentado o perigo para manter a sociedade segura, tranquila e afastando os criminosos e as suas ações dos lares.